O senador Paulo Paim é autor da primeira versão do projeto, que começou a tramitar em 2003. O projeto fala do atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Fala do direito à vida, habilitação, reabilitação, no atendimento à saúde, na educação, fala da moradia, fala do direito ao trabalho, da assistência social, transporte e mobilidade. O texto esperou sete anos para ser votado na Câmara. Voltou ao Senado há três meses. Os 126 artigos adaptam a lei brasileira à Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Pelo Estatuto, empresas com 50 a 99 empregados devem reservar pelo menos uma vaga para esse grupo de brasileiros. O projeto estabelece outras cotas para as pessoas com deficiência. Elas terão direito a 10% das vagas em universidades ou instituições profissionalizantes, 3% das casas construídas em programas habitacionais pagos com dinheiro público e 2% dos lugares em estacionamentos. Além disso, 10% dos quartos de hotel e dos táxis que circulam no país precisarão ser adaptados, assim como 5% dos carros de autoescolas e locadoras de veículos e 10% dos computadores em lan houses. O projeto também estabelece um auxílio inclusão, um salário mínimo para pessoas com deficiência que não conseguem se sustentar. Hoje o benefício é de um quarto de salário mínimo. Os critérios para a concessão do auxílio vão depender de decreto da Presidência da República. É uma proposta cidadã que olha a questão dos deficientes com a atenção que eles efetivamente merecem e absolutamente coberta pelo Orçamento Geral do Unido. A relatora do Estatuto na Câmara foi a deputada Mara Gabrilli, que é cadeirante e acompanhou a votação desta quarta-feira. Romário, o relator no Senado, se emocionou ao falar que tem uma filha com síndrome de Down. Nós temos a oportunidade e nós temos o dever de ajudar diretamente a esse segmento da nossa sociedade. E olha, senhoras senadores, nosso presidente, A gente está falando aqui de quase 50 milhões de pessoas que precisam, que necessitam que esse projeto seja aprovado hoje aqui nessa casa. Aprovado por unanimidade. O presidente do ISEP, o Instituto para Profissionalizar Pessoas com Deficiência, comemorou principalmente a ampliação da cota para incluir as empresas com mais de 50 empregados. Com isso, a gente promove a inclusão, diria eu, no seio das empresas, a gente passa a conviver com as pessoas com deficiência, que o ISEP tem espertido nessa área e que sabe que as pessoas com deficiência que têm condição de desenvolver qualquer trabalho e são pessoas competentes. Basta dar a oportunidade para que ele possa efetivamente mostrar do que ele é capaz.